Antes, vamos pagar a história toda aqui que tá acontecendo. A gente é patrocinado pela LTW Consult, que é uma empresa muito foda de consultoria financeira, que vai simplesmente fazer com que você pare de perder dinheiro. Você tem a sua grana aí, que eu sei que você tem uma grana, tá investida aonde? Na poupança. E é um erro, um erro tremendo. Aí você fala, pô... É ruim investir na poupança, Emy? Ai, depende. Ajeitinho, acho que é gostoso. Desculpa. É, tem poupanças que valem a pena. É, tem poupança que valem a pena.